Minha mulher morreu num acidente de automóvel há dois anos. Lamento. Nós éramos uma família muito unida, aliás somos. Mas desde que a minha mulher morreu, que as minhas filhas passaram por um momento assim mais difícil, principalmente a Beni. A Carlota ainda era muito bebê quando perdeu a mãe. Assim, como é que se explica uma criança que nunca mais vai poder ver a mãe? Como é que se responde a perguntas para as quais nós não temos resposta? Eu compreendo. O que eu tento fazer é... É preencher um vazio. Um vazio que a morte da Teresa, que as minhas mulheres deixaram nas minhas filhas. Quando eu também... Eu sinto, eu tenho esse vazio. Senhor Madeira, repare, eu estou aqui para avaliar se houve negligência no tratamento das suas filhas ou não. Não estou aqui para avaliar o seu desgosto, que eu respeito imenso, mas que de facto não vem ao caso. Nós estávamos a falar da Beni. Sim, a Beni... A Beni é uma criança muito sensível e ela... Ela sofreu muito com ela. Os batinhos sabem bem andar, sabem bem andar. Cabeça para baixo, rabinho para ar. Cabeça para baixo, rabinho para ar. Ah, já aqui estavam. Adriana? Olá, Zaza. Mossas, conheces? Nós fizemos o curso juntas, sim. Há coincidências nesta vida incríveis, não é? E nem todas são propriamente felizes, não é, Zaza? Bom, eu agora gostava de falar com as suas filhas a sós. Olá!